Entrada Proibida Me fazendo palhaço no palco da vida Deixando pra mim só dor e solidão Enganou-me tanto que nem sei o quanto me fez padecer Enganou-me tanto que nem sei o quanto me fez padecer Sem os teus carinhos fiquei tão sozinho, sofri e chorei Você foi maldosa ferir meu bom senso enquanto te amei Me dá-te, rainha, vivi a meu lado a chance de amar E agora, querida, sua entrada é proibida Não perca seu tempo querendo voltar Sem os teus carinhos fiquei tão sozinho, sofri e chorei Você foi maldosa ferir meu bom senso enquanto te amei Me dá-te, rainha, vivi a meu lado a chance de amar E agora, querida, sua entrada é proibida Não perca seu tempo querendo voltar